Para os que vem pra cercar, pra me iluminar, eu tenta roubar minha alma Todos ao redor, mas eu não vejo nada, aprende a jogar, senta e assiste a minha alma Para os que vem pra cercar, pra me iluminar, eu tenta roubar minha alma Todos ao redor, mas eu não vejo nada, aprende a jogar, senta e assiste a minha alma Quase morro pra minha mente, fumaça ameniza, só isso tá adiantando ultimamente Sempre sem bala, contada no pente, mantém o meu ritmo, tá coroando os a frente Mas o tempo passa rápido, e eu só te deixo velho, eu sei Será que o desejo é mágico? Como faz isso acontecer? Vários que não desacreditou, mesmo assim foi pra esses eles, Felipe E mano, eu vomito ouro, tá coro, o sol lança indo Mentilap do tesouro, vê minha família sorrindo Minha tropa tá reinando, se acostuma, a lua da lua, nós lucro e fuma Eu tô multiplicando uma por uma, fazendo as notas, jogando tudo para o almo Pra me iluminar ou tentar roubar minha alma Todos ao redor, mas eu não vejo nada Aprende a jogar, senta e assiste a minha alma Vários que vem pra cercar Pra me iluminar ou pra roubar minha alma Todos ao redor, mas eu não vejo nada Aprende a jogar, senta e assiste a minha alma Tá braba de galo, do baile, nós fuma só Já de doutrinado, desce Whisky, uma marola de chefe Os pachas só vestem grife E comas que preva, essa vida não é filme Sem dublê, só tem atu Do baile, tô te encolgado Da cabrudo, entende nada E, ó, sempre com a minha gata Fuma no balão Sempre cozinão Já manda atenção Com o copão na mão Desce e joga, chota Desce e joga, chota Desce e joga, chota Rosta no meiota De 300c Furando essa blitada Eles quer para a minha tropa Só tem jovem trai Eu não entendo nada Eu não entendo nada O TG de sacagote Toda camuflada Eu não entendo nada Eu não entendo nada Eu não entendo nada O PL já brotou Com larminagada Eu não entendo nada Com larminagada Só não confundir com a nossa vida Canep Oh, 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 é o TZ da coro Yeah Nas ruas do Rio de Janeiro Fico rico ou morro tentando As crianças, a família primeiro Mesmo se com o passado usando Doutrina que ninguém é leigo Matemático multiplicando Sem nenhum vestígio de medo É no show, sou filho do dono Desce Tenho varaz no pente Isso é um kit rajada Nossa luta nunca foi sorte Nós tem essa marra Na risco L7 Que puxa o trem bala Desce na pista É o mesmo pique Então anota a placa A cara do freio da base Ela esconde a roda de embaixo da make Essa vampira Meu vulgo é Blade Precisarei Mão sexta-feira 13 Todo meu mano rende pra ninguém Todo meu mano mostra pro que vem Querem se pode Eles querem também Fazendo o jogo virar os 40 Fazendo o fogo queimar os 70 Nossa visão talvez alguns não entenda Passa tempo e a razão é a mesma Igualdade aqui pra nós é lenda Mas a firma segue ao lar de venda Sem dublino nós protagoniza a cena Jogado Karel da coroa Fazendo o meu nome Considerado na rua e na tropa do homem Quem subestimou minha luta Me vê chegar longe Máfia e falsa conduta Eu sei que tem um monte Postura de calmo O maciço brilhando Versace na vista e o jacaré no pano Nós trafica rima essa vida que eu amo L7 e TZ da cor é o nome do ano Grama do ouro aumentando Fique a minha conta corrente 60k no pesposto 18 eu gastei no dente Ovo tem banco de couro Caramelo Mar pra frente É tu solar panorâmico É que nós é diferente Vida de jogo eu tô passando de fazer Ela pergunta que que tem pra fazer Cada verso vale mais que uma nave Mina agora nós não tem mais nada a ver Perguntando qual endereço da base Pega tua visão que eu já tô de lazer Precisando nós virar matelagem Das vivência que vem todas essas prazeres Fecha o caixa Contabiliza Depois investe a grana Nós é fãs Sem simpatia Nós vive do que ano Automático Pisa fundo Que o motor não reclama Onde que tu tava antes de toda a fã Nós tá vivendo a tal da vida Que qualquer um quer viver Correndo pra não ficar pra trás E nós poder chegar Quem diria que isso tudo um dia ia acontecer Quer me ver? Olha pra cima que aí tu vai me achar Jogado o Karel da coro fazendo meu nome Considerado na rua e na tropa do homem Quem subestimou minha luta me ver chegar longe Má fé e falsa conduta Eu sei que tá em um monte Tempo E aí, pHs Você não traz a sua cura, hein, minha irmã Continua assim, pô E aí, pHs O chão quer a lama, mostrar que a favela também pode Quem protege não fale nem dó Tese da cor, nego, farmalorde Finalidade não é a fama, nem o lofoque Primeiro bate no bolso, movimentando a granada O chão quer a lama, mostrar que a favela também pode Quem protege não fale nem dó Invejoso morde a cara, porque nossa tropa é mídia Até aqui nós chegou, é vários anos na pista Enquanto ele só fale, eu conto a nota na piscina Final de ano, tá aí, mandei vim o lança que fiz Sabe, só sobe no morro quem passa no atividade Aqui é condomínio fechado, os mano tô em cima da laje Mas tá na tropa da suave, o esquino coloca na vontade É festa nas comunidades, faz justiça e liberdade LBM, ria do bagulho, com lança na mão no baile do lixão Lá na BM, a forte para tudo Riscar e blindão é mais que obrigação Tá certo, viver de pose Trajadão de lei, vários amigos no doze Desce em bala doze, nós somos festa hoje Saudade dos irmãos, meu mano Foram varar a gestão Mas é bom e não deixar na reta pra ninguém Vagabundo inveja até O pouco que nós vem Leva a vida no brindão, na pureza e na risca Invejoso morde a cara, porque nossa tropa é mídia Mas é bom e não deixar na reta pra ninguém Vagabundo inveja até, o pouco que nós tem Leva a vida no brindão, na pureza e na risca Invejoso morde a cara, porque nossa tropa é mídia O dese da coro, pra onde sempre sobe Nos acessa aqui da favela Tudo é real, playboy de fora pensando que é novela Agir pra mente, porque na emoção os amigos atropelam Vida melhor que essa, um dia é o que todos esperam Bitmo, bitmo, tempo passa e nós invictou Pode do estado é propiciou Pura e sem mistura, doutrina e postura Quem não gosta tua? Nós é o terror e esses cara fraude Desce da coro, desce gocada pro bairro De infância só restou metade Difícil aceitar a verdade Silêncio, pois que são saudade Mano não tem emoção nil, mandam pesado igual o Dio Quando canta é tempestade Tempestade Mostrando a realidade A mídia, a mente e vários aplaudem Eu tenho meus por mim, tô pelos irmãos Quero ver bater de frente Onde uma passa chama uma atenção Da mulher e das presas Quem me deve? Eu vou cobrar quem me deve Hoje eu te deixo amazing Eles voltam com pressa em breve Então espere Nego representa o SEB Fazer manca sem furos, veste em piso Eu vejo os mandragui querendo me agova Enquanto eles ficam de disse e me disse Nego estreia um novo Jordan Girafa dolos, cria de meiota Você não bronca Você só fica no seu condomínio Paga de bandido e só mais caga conta Pra onde sempre sobe Nos acessa aqui da favela Tudo é real, playboy de fora Pensando que é novela Pagicamente porque na emoção Os amigos atropelam Vida melhor que essa Um dia é o que todos esperam Três é da coro, nego Três é da coro, nego No meu pescoço Cuspe no brilho Do pingente Levo o meu sangue Na cintura Tente incomodou No meu peito Crocordilene Eu vou remorso Tente adaptado Nessa quebra Faz barcar a vontade Recebe o calibre grosso O menor no plantão Só quer encher o bolso Beijo na mão do patrão Presta certinho pro moço No meu pescoço Os finos brilham Do pingente Levo o meu sangue Na cintura Tente incomodou No meu peito Crocordilene Joga no pó Que eu morro Minha próxima loja Vai de rock É o neta do corte Eu vejo todos os mano fortes Mandando pra cinca gló Pega o pato que tá geral loja Muito louco de watch and roll Rezame a contenção nos pacotes Mais tarde noita rola de pó Desce gelos Desce gelos Procordilene É nervoso Tv Da cu Forte do jaco portando essas grifes Menor sou tralha ela sabe Crocordilu no boné e na camisa Quando eu não tô de versátil Pene no pé Calto no balão Joga mais um tá suave Tise só brota trajada Tinta com lança da maçã no bairro Ela jogando pra tropa Todo meu mano para postura Todo meu mano de Nike no pé Queve já fala o pique é avançado Sempre chamando a atenção da mulher Sabe que o da cor é o mais abusado Tu pode falar o que tu quiser Mas pra otário eu tô despreocupado Ouro, joias, meus manos todos rodeados Na mar, rola no morro, não sobe andar Aqui só para fiel e afetado Sem covardia, liberdade pros irmão privado Eu tô com meu mano cantando uma nota Pede no banco do carro Mas nunca uso dentro da água Minha tropa tem sangue na sola Do tênis mais caro Antes quem vai lá pra tá rendendo agora Mas isso não cola com meus aliados Escreve um livro, conta nossa história Nós vejo um tempão, nós não tá embalado Serigana, glockmente maquinando mal Desce água, mas faz chover como se não fosse nada No pente tem munição letal Fusturado, sem expressão sempre cara de mal Doutrinado, pra mídia a vivência é ilegal O topão tem black, dot tá na bag O espino reflete, isso é normal Aumento meu flag, sem tensão formal Ouro, jóias, meus irmãos, todos jodeados Na mar, bola no morro, não sobe mandado Aqui só, para fiel e afetado Sem covardia, liberdade pros irmão privado Ouro, jóias, meus irmãos, todos jodeados Na mar, bola no morro, não sobe mandado Aqui só, para fiel e afetado Sem covardia, liberdade pros irmão privado Ouro, jóias, meus irmãos, todos jodeados Nunca deixei na reta, eu sou talha, tenho o pente cheio, o coração vazio Lava na pista, me subestimaram, antes de acreditar Eu me mantive frio, doeu quando elegio Rejeição é o maior combustível Agora sai do tri O trem descontrolado, tá vindo Nós tá demais, não é pra ser melhor Que ninguém é morrendo atrás Mas só quer o valor Que nas terra e no cru, jogam no bolso Na raça menor, nós te bota no bolso Deixa minha tropa todinha no tú Queima essas gramas, todinha no fogo Ela se molha, se ouve minha voz Tudo que eu visto combina com a c... Tô conquistando a ré Agradeça ao Senhor, postura nós mantém O tempo todo, batilha de louco Zero mancada na pista, zero mancada no morro Hoje eu levo essa vida de artista É a vida de criminoso É o TZ da cor Treta na pista, a calica pode explodir tudo Joga esse esforço na mala e só milenão se ninguém julga como se fosse Margarido de mato tem mal de puta Panota com a média, não é medo postura Parte de frente, trem descontrolado Te amassa na rua, não fala na cara Você só simula, naque no peito e naque no pé Ritmo de faixa preta, né? Muita fé, comédia, só a menina me quer TZ da coro nela e ela quer Desacredita, não? Só foco reto na mesa e tu tá com fome, né? Joguei pra pista, todas as minhas peças Tô mais cara da gonte, tudo eu sou criado Que tu vai virar defunto Tá ligado que o ritmo é esse? Sama tudo, mas não para com o crazy Conquisto o meu cerveja de você É diferente mesmo, foda-se e enche Amor, é o TZ da cor Amor, eu sei que você quer o melhor de mim Quando eu mais precisei, tu me deixou aqui Na pista eu me levantei e voltei a sorrir E a culpa é sua Se eu tô traficando no meio da rua Se eu tô batendo na minha porta na madrugada Tu sabe que eu não ligo Pra nada é só um romance Isso é dois capas, cara! Só tem solidão no coração, bandido Fala que eu sou tal e que isso é um castigo Só que eu não Te prometi amor, não Nem demonstrei sentimentos Não confunde história com coisa só de momento Do plantão tu quer me ligar? Do diamante quer vir me cobrar Sabe que nem serve o nosso lance Só que já cansei de perder chance Hoje me assinto de ignorante Vite me ligando a toda instante Vapor ao gerente na lucra, tá forte, hoje chave puta Elas quer presente, quer porta-feira, quer usar corrente com meu fogo Quer só se envolver com vagabundo, ela quer se perder no meu mundo Elas quer presente, quer porta-feira, quer usar corrente com meu fogo Só quer se envolver com vagabundo, quer vir se perder no meu mundo E os alemão não brotam no miolo, ela já brota e não nega fogo Ela quer foder no sofá da boca, sem limite, sabe, moleque duro Tira a mão da minha cintura, tá achando que é pistola Falou pras amiga que eu fudo gostoso, por isso elas me querem agora No Malbec, elas sabem, perfume de fuda Amor, eu sei que você quer o melhor de mim Quando eu mais precisei, tu me deixou aqui Na pista eu me levantei e voltei a sorrir E a culpa é sua, se eu tô traficando no meio da rua Mas eu vou tacar se tu bater na minha porta na madruga Tu sabe que eu não ligo Pra nada é só um romance escondido Mesmo assim tu quer crime comigo Só tem solidão no coração bandido Tu fala que eu sou tal e que isso é um castigo Só que eu não Te prometi amor não Nem demonstrei sentimento Vê se não confunde história Com coisa só de...